Música No âmbito jurídico processual de contas, não há espaço para conversas ou conciliação. Ou melhor, não havia. O perfil mais pragmático de atuação proporcionou durante anos processos morosos. Entretanto, desde 2015, uma mudança na legislação dos tribunais de contas inaugurou um novo momento na esfera pública. Há três ou quatro mecanismos básicos para isso, que são a conciliação, a mediação e a arbitragem. Essas alterações permitem que qualquer entidade pública estabeleça uma sistemática de solução alternativa de conflitos. Então, eu acho que isso é um avanço, inclusive para a criação de uma mentalidade favorável a essas práticas. Porque no Brasil, a gente segue muito o modelo adversarial. Desde a faculdade, o estudante de direito é treinado para a briga, ele é treinado diante de qualquer coisa. Não, vamos entrar com a ação, vamos litigar. E isso sobrecarrega o judiciário. A gente precisa criar uma cultura também diante de um problema de se dizer, vamos fazer um acordo. Os meios alternativos de solução de conflitos no âmbito dos tribunais de contas foi o tema da primeira edição do projeto TCE Inova. O tribunal está fazendo não só o evento, mas tem um projeto de lei também, que é para instituir esses modelos alternativos de resolução de conflitos. O que é uma opção mais interessante, porque, por vezes, diminui o tempo de tramitação do processo, consegue dar mais efetividade aos objetivos do tribunal, que é ressarcir o prejuízo do casal do erário, possibilitar o recolhimento de multas. Isso, por vezes, com algum desconto no valor dessa multa, com a possibilidade de parcelamento. O que a gente vê hoje é essa possibilidade, então, de ter outras decisões, duas da própria Tribunal de Contas, construídas em consenso com o próprio controlado administrado. O evento aconteceu na manhã desta sexta-feira, na sede do TCRN, e reuniu servidores, jurisdicionados, assessores e procuradores. Eles acompanharam a palestra sobre a utilização desses novos mecanismos na resolução de conflitos oriundos das Cortes de Contas do Brasil. Vamos debater com a presença do ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dantas e do juiz Eduardo Dantas, e esperamos que, com a participação da sociedade do Potiguar, dos gestores, o tribunal possa ter esse entendimento, possa avançar nesse sentido, em que esta proposta de conciliação de transação administrativa possa ser uma realidade em nosso Estado.